E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais vídeo com vocês e hoje tamo aqui com o CGzão, 125 fã 2008 galera E chegou uma encomenda pra ela, vamos abrir aqui, mostrar pra vocês o que que veio Cara, comprei no Mercado Livre, mas parece que foi na Shopee cara, olha só Eles tamo lá nesse saco agora também, parece Veio aqui nesse saco, achei que ia vir na caixa né, mas veio nesse saco E é o seguinte galera, vamos gravar logo cara, porque o tempo hoje tá fechado cara Aqui na minha cidade tá complicado, tá chovendo bastante esses últimos dias cara Então, se eu não gravar agora cara, eu acho que eu não gravo mais hoje não hein Porque provavelmente vai chover, tá só esperando eu gravar, só pra começar a chover Beleza? Então vamos começar aqui galera Vamos abrir essa encomenda, vamos ver o que que veio aqui Vamos rasgar aqui logo, ó E é um negocinho meio grande cara, ó Dá uns, dá mais de dois palmos cara Vamos ver o que que veio pra CG galera Olha só, veio no plástico bolha né E é onde que tá o começo desse negócio Ah é só um, é tipo aquele saco sabe Achei que é aquele que vai enrolado, mas não Um saquinho ó, saco bolha Vamos puxar aqui Ixi, tem outro saco Tem outro plástico bolha aqui galera Aí Ixi Maria Bom, pelo menos veio bem protegido né cara E aí, você já sabe o que que é galera? Vamos puxar aqui E rapaz, olha o ferrinho pra fora aqui Rapaz, o negócio veio protegido hein Olha só galera, o que que veio Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Tem aqui uns papelzinhos mano Não sei o que que é isso aqui Ah, isso aqui é de agradecimento e tal Aqui eu acho que não tem mais nada, tá E é o seguinte galera Olha só o que que veio Vamos colocar esse papelzinho aqui dentro, você vai voar Olha só Cavalete central, tá Pra essa moto aqui É, pra Titan e Fan Até 2008, olha só E olha a marca aqui, Ramp Tá, essa marca aqui galera, pra quem não sabe É original Honda, beleza Então, comprei aqui ó, o cavalete central Dessa moto original, tá Vamos abrir aqui Feito tudo lacradinho Vamos rasgar isso aqui E vamos ver como que veio Olha só Olha só Olha só É bonito hein galera Originalzinho cara Pelo menos é pra ser original né Às vezes vem só na Na Aqui é o saquinho original Mas às vezes não é original né Tem umas peças aí que o pessoal Dá uma engambelada Mas enfim Isso aqui deve ser original sim Vamos ver aqui o que que vem galera Vem mais coisa aqui Aqui ó Vixe, tá voando tudo cara Olha só Vem um saquinho também tá Vem completo ó Com a mola Com o bracinho da mola ali ó Vem esse pininho também ó Vem o eixo né no caso O pininho é o eixo Ó Aqui dentro ó O plásticozinho da Honda também ó Honda peças genuínas tá Olha aí Aqui vem o grampo tá Vem desse saquinho da Honda Aqui ó Vem a borrachinha também galera ó Vamos abrir aqui Que daí eu mostro pra vocês Melhor Olha só Vem a borrachinha Que ela vai aqui Acho que ela vai aqui mano Se não me engano Depois tem que colocar O grampinho tá O grampinho novo Ó O plásticozinho da Honda Mola O bracinho e o eixo ó Beleza Então Veio completinho aí ó Veio o kitzinho completo E galera é o seguinte Essa minha moto Ela já tem cavalete central Tá Olha só Porém Tá muito ruim esse cavalete aqui E eu acho cara Que esse aqui é original também tá Se não me engano Não tenho certeza Que eu já comprei a moto com esse aí Ele é um pouquinho diferente desse hein galera Tipo assim Tem algumas diferenças aqui no pezinho ó A parte de baixo Olha lá Esse ali é reto Esse tem uma dobrinha aqui ó Nas pontas É Que mais que eu notei de diferença aqui Aqui ele é um pouquinho diferente ó É talvez esse aqui Não seja original tá Porque quando eu comprei a moto Já veio com esse aqui Então não tenho certeza Se é original ou não Esse aqui eu comprei como original Mercado Livre tá E vamos instalar logo mais Isso aqui galera Vamos ver como que a moto vai ficar Com ele tá E esse meu aqui galera Por que eu tô trocando isso aqui Porque Quebrou tá Esse aqui tá tudo quebrado Vocês podem ver que eu nem tô colocando mais No cavalete central Né Eu sempre colocava no cavalete central Porém Esse cavalete tá tudo quebrado já Na hora que eu tirar lá Fizer o vídeo pra vocês Eu mostro Tá tudo rachado Já tudo quebrado É Colocando ele aqui no cavalete central É até perigoso a moto cair Tá A moto quase caiu comigo esses dias Eu fui colocar no cavalete central Ela fica molengona pros lados E queria cair pro lado direito tá Então tipo Não tem como mais deixar no cavalete central E esse cavalete fica podendo no chão também tá Quando eu tô andando Ele fica pegando Tá muito baixo ó E fica pegando tá galera Então Vamos trocar logo mais Colocar esse aqui tá Cavalete central novo Zero bala Pra gente Ver como é que fica tá Pra resolver esses probleminhas aí E poder Ter cavalete na moto Porque a moto tem cavalete Mas é como se não tivesse tá Tá tudo quebrado É até perigoso Colocar no cavalete Por causa disso aí Que eu falei pra vocês tá Que fica querendo cair Tá tudo quebrado Esse cavalete É Da moto beleza Então já faz tempo que eu quero trocar isso aqui Cara aí não troco E já tava meio Ruim né Porque na hora que eu colocava a moto cavalete Ele ficava muito pra frente Tá Então já tava bem ruim já E agora Tá tudo quebrado já ali embaixo Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Ó lá Não sei se vocês vão conseguir ver não Ó Nem a mola parece que não tem mais pressão Ela já não volta mais Tá ligado Tem que ficar voltando Já na mola não tem mais pressão também Então tá bem ruim mesmo Tá Olha só Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui O lugar onde quebrou Na verdade tá quebrado dos dois lados Ó Aqui ó Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera Mas tá quebrado Quebrou ali Ali em cima E do outro lado também quebrou Tá Então tá bem Ruim mesmo Não volta mais nada Eu não sei se é a mola que tá sem pressão O que que é Mas ele tá bem ruim galera Então Comprei esse aqui galera Finalmente comprei um cavalete central Foi carinho tá Isso aqui é 245 reais Se não me engano tá Que eu paguei Ou 255 Agora eu não lembro Mais 200 e poucos reais cara Porém é original né Pelo menos Veio como original Tá Então galera É isso aí Comprei o cavalete central Que faz tempo que eu Queria cara E eu tô precisando desse cavalete também Enfim Compramos aí E cara Vamos ver Como a gente vai instalar isso aqui tá Eu tava dando uma olhadinha ali Eu acho que Vai ser um pouquinho difícil De instalar Esse dia atrás Eu instalei na minha twister Que é que eu pôr o canal viu E a twister é bem facinho de instalar Única coisa galera É essa molinha aqui cara Essa molinha aqui mano Cadê Cara Essa molinha aqui Pra colocar velho É muito chato Isso aqui O cara sofre demais E cara Parece que veio diferente Da que tá ali hein Vamos ver aqui Deixa eu ver Ah não Acho que é mesmo É Eu achei que tinha um lado Que Da minha aqui Que era mais Compridinha né Mas não É os dois lados igual Então veio certo E cara Essa molinha aqui galera É um sofrimento pra colocar Vamos ver desse cavalete Que esse vai ser também Mas cara Normalmente É bem ruim De colocar essa mola Cara Isso aqui É a parte mais chata É a parte mais difícil Essa molinha aqui tá Então logo mais Vamos colocar aí Vamos instalar E na ACG Eu acho que vai ser mais difícil Ela tem que desmontar Algumas coisas aqui Eu acho que não vai ser fácil Igual da twister Tá Da twister Eu fiz sem desmontar nada Galera Mas aqui eu acho que Eu tenho que desmontar Beleza Então logo mais Eu faço vídeo pra vocês Tirando esse cavalete E colocando o novo Tá Aí vamos instalar No certo aqui na moto Vamos ver se vai dar Tudo certinho ali Beleza E ele parece ser Um pouquinho diferente Do outro sim galera Eu acho Cara Tô achando que esse aqui Não é original hein Tô achando que esse cavalete Que tava na minha moto Não era original Porque até mesmo Essa moto não vem Com cavalete original de fábrica Se não me engano Mas esse aqui ó Até aqui ó Ele parece ser Um pouquinho mais estreito Tá O outro parece que é Um pouco mais largo E ele fica pegando No chassi ali ó Aqui em cima Deixa eu ver Deixa eu ver se eu mostro Pra vocês aqui Ó Aqui ó Essa parte é um pouco mais largo E fica pegando no chassi Aqui ó E aquele ali Parece ser um pouquinho Mais estreito cara Não sei Depois a gente vai ver Tá Depois a gente coloca na moto A gente vê certinho Mas aquele parece ser Um pouquinho mais estreito Do que aquele outro Tá Então Logo mais A gente instala aí O cavalete central Beleza Vou deixar aqui na descrição Do vídeo galera O link do mercado livre Tá Do cavalete aqui Que eu comprei Só que esse negócio de link galera É meio complicado Que as vezes O anúncio fica pausado Aí eu não consigo Pegar o link pra vocês Tá Aconteceu isso No sensor De velocidade Da Twister Que eu troquei esses dias Tá Eu ia deixar o link pra vocês Fui lá E tava pausado Mas de qualquer forma Eu vou deixar o link Desse aqui também Se não tiver pausado Vai estar na descrição Do vídeo Se não tiver É por conta Disso aí Tá De estar Aluncio pausado Enfim Aí eu não consigo pegar pra vocês O link Mas Se vocês quiserem o link Dá uma olhadinha na descrição Que provavelmente vai estar aí Beleza Mas é isso Esse é o vídeo galera Essa encomenda de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu gostei bastante do material aqui Do cavalete É original né cara Pelo menos Provavelmente deve ser original Comprei como original Então é outra coisa né cara É outra conversa É diferenciado Dá pra ver que a qualidade É melhor Tá Então é isso aí Só que é um pouco mais caro né cara É o dobro do preço Praticamente De um paralelo Beleza Mas Acredito que vai valer a pena E é isso aí galera Vou ficando por aqui Beleza Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Não esquece Desse inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pela aquela força Beleza Aqui na descrição Tem o link no meu Instagram Então vai lá E dá aquela força Não esquece De me seguir no Instagram JulianoGromosYT Pra vocês ficarem Por dentro de tudo Beleza E é isso Deixe aqui embaixo Seu comentário Sua sugestão de vídeo Que você quer De vídeo Aqui no canal E é isso Vamos por aqui Valeu E até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau